Fala nação, o Botafogo já está pronto para o duelo contra o Água Santa pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O jogo acontece em Diadema às nove e meia da noite desta terça-feira. Para o duelo, o Botafogo teve pouco tempo de preparação, menos de 24 horas após a estreia, o elenco se reapresentou e treinou no campo de apoio. Nesta segunda, o grupo treinou no estádio Santa Cruz Arena Niquinete no período da manhã e logo depois do almoço embarcou rumo a Santo André. O volante Matheus Barbosa comentou sobre a partida. Realmente foi um jogo muito difícil aqui dentro de casa, infelizmente não conseguimos o resultado que a gente queria. Acredito que a gente está evoluindo em todos os aspectos que o professor tem passado. Agora estamos preparados para a segunda rodada, buscar os pontos que a gente deixou dentro de casa, buscar agora fora. Se Deus quiser, vamos fazer um grande jogo lá e buscar os três pontos para a gente fazer um grande campeonato. Então é isso, você conferiu o resumo dessa curta semana de trabalho do Botafogo para encarar a equipe do Água Santa. O treinador Paulo Gomes conta com todos os jogadores à sua disposição. Agora é torcer para que o Botafogo conquiste a primeira vitória neste Paulistão de 2024. Tchau, tchau. Tchau, tchau.